E aí eu agora vou mostrar a vocês, a gente terminou ontem de noite, não deu tempo na correria, mas agora eu vou mostrar a vocês, a gente botou o piso e tirando as palmetas que é para a gente rejuntar, aí eu vou fazer um vídeo depois, mostrando vocês também, depois de rejuntar do piso, entende? Aí é bom a gente estar mostrando passo a passo, porque vocês veem como é que fica, vai ficar um negócio mais bem detalhado, e agora é isso aqui, o procedimento dela é esse, a gente terminou ontem quase umas sete e poucas já da noite, e agora eu vou mostrar a vocês tirando as palmetas assim, não precisa você estar se preocupando, tem alguma que fica, o que que acontece? Aí você vem, pega a faca e tira aqui ó, corta essa aí, aí ela vem e saiu toda, aqui ó, vou mostrando, pode vir pra cá, é isso aqui ó, o procedimento dela é esse ó, ó, coisa simples, só que aqui é preciso ficar nivelado, ó, essa não precisa sair, mas ela sai depois, ó, ó, e aí a gente vai ó, Esse é esse é o plantão, ó, esse é o cabelo tá filmando, esse cabelo tá com cama, é, viu, aqui ó, é um jogozinho, aqui é bom, porque você faz até marabalismo aqui ó, ó, aí cai também, ainda tem essa aí, vem da carne, se vacilar você cai, aqui ó, pertinho, ó, Eu gosto de levar, ó, eu gosto de levar no mesmo dia, porque no mesmo dia ela não fica dura, não fica um piso sudo, mas se a gente termina o outro na colher, ele é de noite, só pra terminar hoje mesmo, pra gente tá, já liberado ali, saiu de noite já, então, é isso aí ó, Pronto, quer me lembrar de tirar, e vocês viram como eu te arranquei tudo, já tirei, agora ele vai juntar, varrer, pra gente rejuntar, E mostrar pra vocês, é, como a gente tirou, já mostramos, e eu vou mostrar, fazer o outro do bem, rejuntando, pra mostrar pra vocês, é isso aí, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no meu canal, Eu sei que tem muita gente aí, que compartilha meu canal, mas tem gente que só faz olhar, mas não ver, visualizar, mas tem que se inscrever, pra me ajudar nesse canal, e aí, estamos aí, pode se inscrever, vocês que é irmão também, da igreja nossa, pode se inscrever também, olhar e se inscrever gente, pra esse canal crescer, é isso aí, tá, tchau, obrigado. Tchau, 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 tchau.